Pois é, você aí ó, agora pronto, agora pronto, a gente vê o vídeo do carteiro, do Saiko, do Gemma Please e o Jogando Foda-se. Só vamos, esse youtuber tem anões de estimação? Salve, salve, cambada do Yotoba! Antes do vídeo começar, eu queria dar uma explicada do que tá acontecendo nele, apesar de ser um pouco óbvio. Eu e os amigos meus começamos a ver uns vídeos do Rezende, sim, o Rezende Evil, dos anões e das garotas na piscina. Junto a isso, o Vitor Gemma Please começou a fazer uns sons, uns atalhos que ele colocou no teclado, uns sons tipo esse e esse. Só pra explicar que quando acontece um som de hit do Minecraft, tipo assim, eu não coloquei na edição, foi o Vitor que colocou, então... E é isso, bora pro vídeo. Mano, o Rezende hoje em dia faz vídeo de que, mano? Eu vou só olhar e ele ainda mostra o cu das namoradas da... Não falei nada. Aham, aham... Preciso contar toda a verdade. Ai, dá tua bolo... Comprei um cinema para assistir um vídeo do canal. Nunca faça isso com sua namorada na floresta. O que é sexo? Me camuflei no telhado e quem me achar ganha cinco mil reais. Eu e a Laís vamos casar? Vinte e quatro horas dentro de um carro suspenso. Ela terminou comigo no meio da nossa viagem. Claro que a pessoa vai fazer um vídeo de uma merda dessa. Quem consegue ganhar mais dinheiro na escola? Nas escolas em vinte e quatro horas? Ah, eles vão vender? Eles vão vender? O que? Legal, 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 legal. Foi trollar minha namorada e descobri que ela está grávida. Ai, ai. Foi trollar a namorada e a namorada trollou ele. Como? Nossa, que milagre que não é difícil. É o Vitor botando o som, né? Meu Deus, velho. Ué? Mano, esse é o clone dele? É o Bernardo. Rezende está com aquelas barbas de cara fodão. Rezende é muito galã, né? O chão do carteiro já é grudento. É o Vitor esporrando aqui no chão e deixa grudento. Tá porra. E esse negócio vai funcionar totalmente. Eu esporrando no chão para ele ficar grudento? Sim, ele também deixou bolar. Mano, olha isso. O cara está seduzindo. Já estamos preparados aqui. Para de sussurrar assim, cara. ASMR? É muito instantâneo. Ele se esconde e aparece alguém. Tomou. Que isso? Ele está muito... Que risada autêntica. Que risada autêntica. Que risada autêntica. Galera... Agora... De novo. Tá porra. Que isso? Que isso? Que risada autêntica. 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 Eu quero ver o anão cresceu Vamos ver o anão cresceu Tu vai gostar da Tommy Caraca, com o Herobrine ali, mano Caralho Herobrine nazista, velho Aí, ó Aqui na minha casa, vocês sabem que tem muitas coisas bizarras Tem poderes do Flash Tem um monte de coisas Poderes do Flash Portão na piscina, tem poderes do Flash Ah, que bosta Esse era o anão Não, não parece que era o anão do Yoda Mas tem um anão do Yoda que começou a gravar com resenha O que é? Doido aí Conta a mala baseada O que? Vamos pegar a mala baseada Olha só, caras, só por ver o anão Só por ver o anão Sério Porque a gente não tá zoando a altura dele A gente tá zoando porque ele... Foda-se Também vai dar foda E aí meu Deus e ela aumenta as coisas de tamanho ela está exatamente aqui é uma máquina camuflada tá essa cápsula aqui a gente tinha uma energia e vou colocar aqui dentro dois E aí que o bicho tá falando por cima é bizarro vou deixar de ganho para enfiar no frame aquelas bola não que bola não não tem bola não não caraca vamos ver vamos ver vamos ver deixa eu ver caralho que isso eu não peguei o saco dele ele levou choque ó mentira mentira oi 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 aéééééé Seu Véio dali 3,2,1 Nossa Uau Surprez, m**** Caralho O papelão vai chupar um anão Tá tudo desanindo grunge O plot, velho O Resident fica sério É, não, perigoso É perigoso Tênis? 3,5 quilômetros, eu vou perder meu tênis Caraca, é menor Caraca, ficou muito maior Uau, ficou bem maior o pênis dele Olha o tamanho desse pênis Não, 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 não Meu Deus Ele fechou sem querer Ele fechou sem querer Não sai, galera, não abre de jeito e nem vença É, tem que tirar a mão da porta Ele ficou até branco, ficou até branco Pera, coloca a cena que ele sai da armada de novo Brasil Caralho Mano, Jean Impossível Clica aí, por favor Estão pedindo like, foda-se Estamos aqui sentados, já preparados para não dar risada Por que que o Gordo caiu da escada Não tem nada a ver Ele se machucou Aí eu não ri não, mas a escada rachou Mano, riu aqui Caraca, que porra nenhuma Eu entendi a merda que ele falou Eu não entendi nada Ele tenta forçar a própria risada para ser graça É, mostrou a barriga, velho Meu Deus Mano, ela tá muito boa Aí, mandou uma paninha Aí, não Mano, eu rei desse Ele teve essa ligada a cara no chão agora Que porra é essa? Calma, calma Eu tô pensando todas as coisas tristes Que aconteceu na minha vida Então vai a merda Vai cagar Merda, isso é uma coisa O Jean ainda Ele mostrou o cu e o Rezende Quebrou Ai, ai, é esse aí Esse aí que era o anão do Yuda Era anão do Yuda, ele é isso aí Fala, moleques e bonecas Beleza? Caralho, esse cara é do lado dele, velho O cara é tipo o Cellbit 2, velho Vocês viram ali, o anão galã? A gente vai colar Colar Esse pequeno garoto No teto É meio gordinho, hein? É meio louco Mostra o gordinho pra ele Mostra o gordinho Ohhhh Isso é verdade Meu Deus Volta, volta, volta Meu Deus Meu Deus, mano Vai Ohhhh Vou pegar e passar isso aqui em você Que isso? Vem cá Palma tá grande, hein, mano Isso aqui que eu vou fazer, ó Lá de cima Meu Deus Meu Deus, mano Vamo lá, galera E agora Vamo tirar esse banquinho Agora vai 3, 2, 1 Tirei Eita Tá doendo, né? Tá de boa Tá de boa Tá de boa Vou te falar um negócio Bem sério, velho Como assim? Isso aqui não era um vídeo Pra te deixar ir e tal E tirar você É uma trollagem Eu gravei antes de gravar aquela introdução com você E agora a gente vai te deixar aqui Exposto Não, para, para No sol Para, velho Ó, ó o sol Mas olha só Ah, que engraçado Judiado anão Eu vou passar mal Lembra o que eu falei Na moral Não, não Você não vai fazer isso Resende Adriano Mano Dá pra sair dali, mano Dá pra perceber que nem tá rachado Ele começa a fazer isso aqui, ó Ele sai, mano Não, não Tô com pena de você Não gosta que o cara faça isso com os outros não Vou te dar um pouquinho d'água Não Não, não, não Que engraçado Ele nem pediu água, mano Vai tomar no cu É cometer o cu Sério, que só você tá me trollando Você quer virar a capa A claridade tá me incomodando Só o que incomoda o rosto, né Virou um negócio de bullying o negócio Não, mano Então fala assim Vem aqui, cara Cara, a gente passou uns 5 minutos calado, bicho Mostrando a catota do nariz Mostrando a catota Mostrando a catota Mostrando a catota Como safadão O Anão Rezende tem cara de quem dá o cu, mano Que bo... Que é o que, Ketilio? Não, assim não Assim não Só por... Que isso? Bom, galera É isso aí Anão Chave Teve que admitir que vai parar de trollar Não é só porque ele comprou você Que você tem que fazer tudo que ele pede Anão Chave Tem que trollar o Rezende, velho Quero ver a vingança Anão Chave tem que colar Tem que arrancar o pinto do Rezende Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano Tá, uma trollagem com você, velho Mano, tadinho Deixa eu tentar texar aqui pra ver esse cara Tadinho do Anão Chave, velho Nunca achei que eu ia gostar de um Anão Deixa eu ver aqui Vê se você consegue entrar aí Eita, suavão Porra, não A chance do Anão virar o jogo Cara, é com você, velho Você acha que você vai vir aqui na minha casa Me trollar, arrancar pedaço do meu carro Você acha que você vai ficar de boa? Pega a vape! Pega a vape! Não, não, não Mano, mano 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 Por que ele só não abre, mano? Tipo, é aqui É através aqui Não tem cad... Se bater na grade vai aumentar Se bater na grade vai aumentar Se bater na grade vai aumentar Mano 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 Olha ele Mano 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 Isso é tontura No cara Do demônio em pessoa aqui, mano Lucifer Encarnado Aqui Não Olha pra gente aqui Mano Que arrombado Mano Mano Que pressa Mano 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 Que ele tá dentro da terra Não Sai dessa E o cara vai colocar a cobra dele lá dentro. Eu ficaria aí dentro não, mano. Eu tenho gastrofobia, mano. Eu já teria... Sei lá, mano. Eu já tinha feito alguma coisa. Eu tenho matado o Reza. Caralho. Por isso os buracos. É tudo glória e honra aqui. Pega a dada. Meu Deus. Não pega a dada. Para. Para. Para a dada. Mano, olha só. Eu perco pela zoeira. Desculpa. Tudo pela zoeira. Jura. Juradinho? Jura, juradinho. Juradinho mesmo. Aham. Olha assim. Eu sou um safanão. Nossa Deus, mano. Eu sou um safanão. Muito tosco, né? Eu não vou menstruar o Rezendão. Eu não vou menstruar o Rezendão. 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 Livrão do Rezendão. Que? Foi docurado. Eu tive um anúncio ao lado e molhado. Fazendo anúncio. Sim, velho. Sai. Sai. Eu sabia que você estava me embasando. Não, não. Livrão do Rezendão tem que estar na você. Você é muito traíra, tio. Ele tentou botar o mal no buraco. Não. Não. Sai dessa. Olha essa cabeça aqui. Sai dessa. Que? Essa não é? Esse cara é doente, velho. Mano, clica no... Olha o que o anão fez com o meu carro. Quero muito saber o que o anão fez com o carro dele pra merecer. Eu fecho com o anão. Tu tá ligado? Olha o traíra. É, ele fecha com todo mundo. Esse arrombado. Fecha comigo. É, a gente exotizou porque eu fecho com a zoeira. Mano, ele está com a mesma camiseta. Eles gravaram no mesmo dia. Nossa, estouro. O que aconteceu aqui? O cara vai arrancando isso aqui. Veja você aí. Puxa aí, meu. Eu... Esse foi o pedaço que ele arrancou do carro, tá? Tem que deixar o pedaço que ele arrancou do carro, tá? Alô, vai. Por que o resenha de ter um carro da CBF? 17 milhões, olha só. Super homem mesmo. Ai. Já deu uma luta, entendeu? Sei. Mano, claramente ele já retirei essa adesinha. Ah, mas vai se foder. Então, agora, gente, vai fazer o seguinte. Tu já tá com o teu símbolo aí, né? O super anão. Super anão. É, porque é um anão de 17 metros. A voz dele, eu acho que ele tá aqui na sala. A voz dele, eu acho que ele tá aqui na sala. Pô, você tá ouvindo a voz dele? Eu sou super anão. Caramba, você tá falando da B&R. Uhul. Escreve. Se liga só a resenha dele. Olha só. Uhul. Aqui é a B&R, porra. Fala aí, a B&R. Bora. Super anão. Sai, 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 sai. Sai. Tá, ele merece ser enjaulado? Cara, acho que não. Ele só tirou o adesivo cagado. Mano, a ideia foi do outro cabra, mano. É. Ele fez um favor. Ele fez um favor pra resenha, é isso? Vai ficar bonito o carro. Fala aí. Mano, vocês ferraram o meu carro, vocês sabem disso. Dá pra tirar da mão também, isso não? É, dá, né? Dá. Daqui a pouco eu vou arrancar tinta no meu carro, sua anota. Ih, então foi isso que saiu. Caralho. Tá muito bravou. Eu vou bater, hein? Tira, eu vou bater. Puxa, não. Eu vou bater. Puxa, não. Parar. Nossa. Eu vou bater. Caralho. Ó, ó. Eita, agressão, agressão. Que isso? Banquinho, se ele quiser. Ele tá lá, puto, tirando sozinho. Anão faz hit. Tire isso aqui do peito. A cara do anão de delicioso. Mano, o Adriano é um agente do caos. Ele é, ele é. Tudo pela zoeira, tudo pela zoeira. Ele é o vilão disso. Fudeu o anão. Eu vou acertar tua cara, velho. 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 Ô, 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 meu irmão. Ô, 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 ô. Para aí, velho. Ô, 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 ô. Para aí. Ô, ô, ô. Vai dar nele? Vai dar nele? Eu vou acertar pra nele você, bicho. Nossa, porra. Mano, se acertar essa cabeça ou não. Mano. Se acertar essa cabeça ou não. Isso é foda, hein? Isso é foda, hein? Acabou já. Eu queria ver mais de uma porra. Agora eu fiquei curioso pra saber se ela não morreu. Pra saber se ela não morreu, mano. Mas é isso. Acabamos. 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 Ó, vermelho aqui, ó. Vermelho aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Vermelho aqui é bom. Ó. E tchau pra vocês. Por que eu fico dando beijo em vocês? Vocês são arrombados, mano. Tchau pra vocês.